É nóis que tá, é nóis que tá Chamei a mina, bora pro rolê Ela me disse, não vou sair com você Com tudo isso, não resisti E falei, vem comigo que vou te fazer feliz Gata, eu sou um cara Vou te levar pra ver o pôr do sol de cimitar Gata, festa de bacana Partiu de Nabi pra Copacabana É nóis que tá, é nóis que tá De Nabi na frente Chamei a mina Bora pro rolê Ela me disse, não vou sair com você Com tudo isso, não resisti E falei, vem comigo que vou te fazer feliz Gata, eu sou um cara Vou te levar pra ver o pôr do sol de cimitar Gata, festa de bacana Partiu de Nabi pra Copacabana É nóis que tá, é nóis que tá De Nabi nas pistas Gataora Gata 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 Tchau.